Na semana passada nós falamos muito sobre as questões de trânsito, pois é, falamos muito das questões de trânsito que mata, está matando as pessoas no trânsito. Preste atenção no circuito de câmeras, flagou aqui na rua Euridio Chagas Cruz, no bairro exato em que um ciclista foi, olha aí gente, olha isso, foi flagrado, atropelado gente, o cara estava de boa, tranquilo, pedalando embora, olha aí, esse acidente aconteceu no finalzinho da tarde, pelo amor de Deus gente, que absurdo. Vamos saber detalhes desse acidente com o Alfredo Neto que está ao vivo nas ruas de Três Lagos. Alfredo, quando que aconteceu esse acidente, meu amigo? Pelo amor de Deus. Israel, ainda estou tentando levantar porque assim que eu recebi essas imagens de um seguidor da página do JP News, entrei em contato com a polícia militar, com a polícia civil, também com o SAMU e o Corpo de Bombeiros para tentar saber a informação desse acidente, já que no registro do sistema de informação da polícia civil não existe um boletim de ocorrência registrado, mas até o momento ainda não temos esse boletim registrado. E não pegamos essa informação, mas de acordo com a pessoa que nos repassou essa informação, esse sábado, o ciclista estaria no sentido bairro centro, quando infelizmente acabou sendo atropelado por esse veículo, um Celta de cor prata, quatro portas, motorista que além de atropelar o ciclista, bateu também num veículo Belina que estaria estacionado na lateral da via e fugiu. E é possível até ver nessa imagem que é ao lado da escola, porque ali na Iurídio Chagas Cruz tem um quebra-mola ao lado de um colégio, próximo à borracharia, e esse motorista teria passado com a velocidade elevada, não parou no quebra-mola, atropelou o ciclista, bateu no carro parado, foi embora, não prestou socorro e o caso agora tem que ser investigado, ser levantado certinho, para saber se esse acidente de fato foi registrado na polícia, se essa vítima foi embora, conseguiu se levantar, foi embora sem buscar auxílio do SAMU ou do corpo de bombeiros, para saber se esse condutor tem mais vítimas em Transagosto, que geralmente um motorista para fazer isso não estava muito bem não, ou possivelmente embriagado, ou não estava prestando atenção no trânsito, possivelmente com o celular na mão, com a cabeça em outro lugar, porque do jeito que aconteceu esse acidente, do jeito que está as imagens, é possível ver que o motorista ia totalmente ali para a calçada, se o veículo Belina não tivesse estacionado, o carro teria subido na sarjeta e parado na calçada, Israel. Alfredo, hoje pela manhã participávamos junto na bancada do RCN Notícias, falando do trânsito aqui em Três Lagoas, que está caótico, por conta da falta de atenção das pessoas. Só que nesse caso aqui, meu amigo, nesse caso, o ciclista foi surpreendido com esse motorista. E olha, pelo que eu pude ver pelas imagens, de 0 a 10, Alfredo, 8, o cara parecia que tinha ingerido a cana do mal. Não é não? Porque a situação que ele bate no ciclista, e bateu no carro também, não é mesmo? É isso mesmo, ali é muito etanol, muito etanol, porque como a pessoa não consegue parar numa lombada, passou, rampou a lombada, jogou o ciclista contra o parabrisa, jogou o ciclista no chão, abalroou na Belina que estava estacionada e foi embora. É possível ver na imagem que o carro estava, aparentemente, até com o farol apagado. Então, dá para ver que alguma coisa não estava legal. Não foi falta de atenção e o condutor não parou, possivelmente não foi por medo de represálias, porque a rua estava tranquila, não havia pessoas populares que pudessem ameaçá-lo, querer linchá-lo. E sim, mesmo com medo que algo pior acontecesse juridicamente, já que prestar socorro para uma vítima atropelada, por mais que o condutor não tenha prestado atenção, não passaria do que ele responder pelo crime de lesão corporal. No máximo, o que daria era somente indenizar a vítima e olhe lá, ele poderia até recorrer, mas infelizmente, já que ele correu, fica a dúvida do que teria acontecido para ele evitar de auxiliar essa vítima e responder juridicamente pelo que aconteceu. Agora, piorou a situação, já que ele fugiu, caracteriza-se o crime de omissão de socorro e a situação fica mais um pouco complicado para ele, Israel.